Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com o Koffi Allstar no canal Pra gente continuar fazendo o modo história aqui da 2001 Vou fazer o capítulo 2 agora Lembrando que se não é inscrito, se inscreve aí pra dar uma força E vamos... estamos naquela expectativa ainda, né? Será que vai ter o K9000 aqui? Eu acho que não Mas, vamos ver Bora História 1, episódio, capítulo 2, né? Estamos no episódio 1 Um alvo a derrubar Vamos ver qual é esse alvo Um alvo a derrubar Um alvo a derrubar Um alvo a derrubar Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oof! Soria, soria, soria! Sua! Você está com medo, não é? Apoio! 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 Você está com medo, não é? Apoio! 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 Tome! Custo! Certo! esse Orochi bicho é brabo mano, vem com graça não Iori, saca essa aqui cai aqui? então toma, tome grosso cai, você ganha é isso aí mano, terminamos aqui então mais um capítulo da história do KOF 2001 aqui no KOF All Stars e vou ficando por aqui, não sejam inscritos no canal, se inscreve pra dar força até a próxima e fui e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Tchau, tchau